E aí meus amores, tudo bom com vocês? Hoje eu estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês E o vídeo de hoje é... Versos! É antes do celular e depois do celular Então se vocês querem conferir este vídeo é só vir com a gente Mãe, vem me ajudar na tarefa. Ah filha, se vira, eu estou fazendo aqui o almoço Mãe, vem me ajudar na tarefa, se vira, se vira, se vira, se vira, se vira, se vira, se vira. Ai ai, é melhor dormir porque amanhã eu vou acordar cedo Ai ai Que horas são? Ah, está ali o relógio. Seis da manhã Vou tomar um café e vou tomar um... Ai, vou deitar, quer dizer deitar não, eu vou mexer no celular Um pouquinho só que eu preciso acordar cedo amanhã Então vamos lá mexer só um pouquinho Música 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 vai lá calma 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 a nossa já sei muita bola vamos já tem uma bola lá em casa peraí que eu já vou buscar olha que nossa bola que massa vamos vai passa repassa vai 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 ai não tem nada para fazer já sei de que você precisa ver esse novo jogo nossa como é aqui nossa espera aí que eu vou baixar no meu aqui calma nossa meu pai me deu esse telefone aqui policiata ele é muito bom esse jogo mas é nossa que legal ai eu vou ler um livro né que as vezes é bom para a noite vamos lá pronto 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 tó com a vontade de ler uma breve ah já sei meu celular eu não sei o que tem de bloco não 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 Esse livro do Harry Potter Hum, perfeito Então foi isso Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixe seu gostei E... Gente, eu nem falei com quem eu estava Mas você já conhece, né? Ela, Alice E aí? Eu nem esqueci de falar no começo Então tá aqui aprendendo pra vocês E espero que vocês tenham gostado Se inscreva Lembrando que os inscritos já saem vindo em primeira mão Compartilha com seus amigos, familiares Sapagaios, todo tipo de pessoa Tio, avó, gato, cachorro Periquito, todo mundo É Então beijo e até o próximo Tchau Tchau